Manda da Gamba Caminheiros de Portugal Hoje o dia é livre O que será que vamos fazer? Estou tão contente Se for às compras é um prazer Vou ver os meus pais Viver longe deles custa demais Mas vale a pena Com as amigas vou partilhar Olha para ti Sabes do que estou a falar Essa tal Que sempre tudo mais comum É essa melhor Que merece tudo o que tem Não vejo que tu és forte Combate seus rumores a toda hora Essa estrela Tenho um olfato de basmar Cheiro tudo o que anda no ar Vou ser tão alto como uma palmeira Também vou rugir e fazer barulheira Serei grande e forte Podem apostar Mas os meus braços não vou esticar Porque eu sou um T-Rex Se eu sou um T-Rex Andarei sempre a gritar Tiranossauro Rex T-Rex Sou um T-Rex Sou um T-Rex O maior herbivoro De toda a floresta Isto vai ser uma festa Por aí sempre a brincar E andarei sempre a gritar T-Rex 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 Hoje joga Portugal A nossa seleção A bola vai para a esquerda Corre com o entrão Fita e vai à linha Deixa a defesa no chão Entra para a área Recebe o Nani Passa para o Ronaldo Que está logo ali Combata de primeira É fenomenal Bolo de Portugal Portugal, Portugal Portugal, Portugal, Ale Portugal, 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 Ale Portugal, 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 Ale Bolo de Portugal